Elas podem ou não atrapalhar o caminhar do jovem, de olhar a pessoa caminhando, o adolescente, a criança caminhando por causa dessas diferenças, dá pra saber que tem alguma coisa errada ou não? Não necessariamente a assimetria vai prejudicar o andar. Não. Como o André mesmo disse, eu acho que o ponto básico é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, maior a chance que a gente tem de tratar esse paciente e possivelmente evitar lá na frente um tratamento cirúrgico. De uma maneira geral, a escoliose é uma patologia silenciosa. Ela não dói nos primeiros estágios, ela não atrapalha, como você perguntou, a capacidade de andar desses pacientes. Então o diagnóstico acaba sendo feito visualmente. Existe, em adicional, o que o André falou, existe um teste que a gente faz, que é olhando o paciente de costas, pedindo pra ele inclinar o tronco pra frente, você tem uma visão e você observa quando esse paciente tem uma escoliose, mesmo que seja leve, uma assimetria entre os dois lados do tronco. Então esse teste chamado teste de Adams, era um teste que antigamente era realizado muito na triagem, na educação física, nas escolas mesmo. E hoje em dia a gente vê muito pouco isso, chama teste de Adams. É um teste extremamente simples. Então, como que normalmente essas crianças acabam sabendo do diagnóstico? Como mesmo foi mencionado, dificilmente hoje uma mãe, uma criança de 13, 14 anos, vai dar banho na criança pra ver as costas da criança. Então normalmente essas crianças são, o diagnóstico é feito quando estão de biquíni, na praia, na piscina, ou quando tem algum problema, por exemplo, respiratório, uma gripe, uma pneumonia e vai ao pronto-socorro fazer um raio-x do pulmão e aparece nesse raio-x muitas vezes a coluna com uma leve tortuosidade. Então é um diagnóstico que é feito às vezes de maneira até indireta. Você foi por um motivo e acabou encontrando o outro. Porque realmente o contato dos pais com a criança adolescente, com o tronco desnudo, é muito difícil de ser feito. E é uma patologia, como eu disse, silenciosa. Não tem dor, não tem nada que alarme os pais a fazer esse diagnóstico. Obrigado.